Oi pessoal, sou Cláudia Gindre, psicanalista e psicólogo escolar por mais de 30 anos. Você que acompanha os meus vídeos já sabe um pouco da minha história, não é verdade? Bem, se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal logo para não esquecer de fazer isso depois e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Vamos direto ao assunto do vídeo de hoje, saúde mental dos professores na escola. Eu, como psicólogo escolar, estou no meio da educação há muitos anos. Foram mais de três décadas dentro das escolas e eu já fiz todo tipo de atendimento, principalmente aos estudantes. Mas eu também observei em todo esse período que os professores e outros funcionários da escola também precisavam de escuta e acolhimento. A saúde mental desses profissionais muitas vezes fica em segundo plano. Quando a escola só prioriza e dá atenção aos alunos, está negligenciando o professor, que está em sala de aula, lidando diretamente com os estudantes. Além de ter que dominar a disciplina que lhe compete, o professor tem que lidar com diversas situações e questões em sala de aula. É muito importante que o professor esteja bem, diante de uma sala de aula cheia de crianças e adolescentes, todos com as suas singularidades. Dentro do possível, deixo agora cinco dicas para que os profissionais sigam com o objetivo de melhorar o cuidado com a própria saúde mental. Mas atenção! Nenhuma das dicas a seguir substitui o acompanhamento e ajuda de um profissional. Não deixe de procurar um psicólogo ou psicóloga da sua confiança caso necessite. Ok? Vamos às dicas. Em primeiro lugar, buscar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Nós sabemos que o trabalho do professor não se limita apenas à sala de aula. O professor é um dos profissionais que mais acaba levando o trabalho para casa. Há as correções de provas, reuniões com diretores e coordenadores, planejamento de aulas, entre outras atividades. Com essa proximidade das demandas profissionais e pessoais, o professor e qualquer outro profissional que vive um cenário parecido pode ter dificuldade em se desligar do trabalho. É muito importante que haja momentos de lazer, de ócio e relaxamento. Encontros com amigos e familiares para espairecer e aliviar a tensão são fundamentais para recarregar as energias que serão usadas em sala de aula. Minha segunda dica tem a ver com a primeira. Sugiro que o professor coloque limites na sua vida profissional. O que isso quer dizer? Que ele deve entender qual é o momento de dizer não a um convite para determinado projeto que irá demandar muita energia. Quando deve recusar educadamente um pedido da coordenação, por exemplo, entre outras situações. Para nós, seres humanos, é muito comum buscarmos agradar o outro e por isso custamos aceitar tudo. E isso prejudica demais nossa saúde mental. Não seria diferente com os professores. Em terceiro lugar, há profissionais como os professores que convivem muito com seus colegas de trabalho, assim como os médicos, por exemplo. É comum que esses profissionais se encontrem até em outros locais de trabalho. No caso dos professores, vários colegas dão aula em mais de uma escola e se encontram algumas vezes na semana em mais de um ambiente de trabalho. É ótimo que os professores façam amizade entre si e se deem bem. Mas há uma armadilha nessa situação. Passar a maior parte do dia em contato com outros profissionais que fazem o mesmo que você acaba levando a falar bastante sobre trabalho, o que pode gerar uma sobrecarga mental. Lembra que eu recomendei que o professor encontre amigos e familiares? Então, aqui eu reforço essa recomendação pensando nessa outra situação em que minha dica também beneficia o professor. Ainda que seus amigos e amigas sejam também colegas de trabalho, a vida fora do ambiente de trabalho deve estar recheada de situações divertidas e momentos de descontração. 4. Para lidar com tantas demandas e tentar conciliar a vida pessoal, profissional, amorosa, familiar e demais projetos, é preciso saber gerenciar o tempo. Sei que a organização e foco não é o forte de todo mundo, mas é necessário que haja um planejamento para que você não deixe de cumprir suas obrigações e consiga fazer o que gosta. Entenda o que é prioridade, qual demanda pode esperar e qual você pode fazer logo para se livrar daquilo e direcionar suas energias para o que importa no momento. Colocando essa quarta dica em prática, você terá mais facilidade de ter sucesso na dica 1. Você se lembra dela? Buscar o equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Por fim, recomendo que você não deixe de olhar para si e busque fazer as atividades que gosta, como uma caminhada, aula de dança ou sair para dançar numa festa, desenhar, pintar, cantar, ir ao teatro ou qualquer outra ocupação prazerosa. Ressalto que a atividade física também deve ser vista com carinho. Procure alguma coisa com a qual você mais se identifica. Pode ser academia tradicional, com musculação, pilates, yoga, tênis, remo, natação, patinação, andar de bicicleta, enfim. As possibilidades são inúmeras. Bom, espero que tenha gostado das minhas dicas. Se você, professor, puder colocar as cinco em prática, excelente. Caso consiga colocar uma ou duas, ótimo, já é um começo. O importante é dar o primeiro passo. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Curta, compartilhe e deixe um comentário em caso de dúvidas ou caso queira compartilhar comigo o que você achou do conteúdo. E até a próxima.